Ele realizou o Google I.O. Extender de Leos e trouxe com o Instituto, pediu a nossa ajuda para realizar esse evento. Nós fomos procurar o Sebrae, a UESC e um evento que começou a ser pensado para 50 pessoas acabou tendo mais de 1.000 inscritos e a gente teve 700 pessoas participando em 3 dias. Foi o segundo maior Google I.O. Extender do mundo. A gente só perdeu para o Bucir Lanka, que teve 3.000 pessoas. E foi o maior do Brasil. Isso foi muito bacana, trouxe uma repercussão boa para o Instituto uma visibilidade localmente de estar trazendo um evento desse porte internacional para a Ilhéus e também nacional e internacionalmente por ter sido um evento de destaque mesmo. Fotos nossas foram publicadas no portal do evento do Google na Califórnia, que é o Google I.O. Então foi muito bacana, isso realmente superou as nossas expectativas. Fora isso, em junho a gente aproveitou para divulgar uma coisa que aconteceu na verdade em abril, em paralelo à Frente Nacional de Prefeitos e o encontro dos prefeitos com o desenvolvimento sustentável, que foi o planejamento de comunicação da rede social brasileira por cidades justas, democráticas e sustentáveis. Como eu falei, nem sempre a gente dá conta de produzir em tempo real as informações, a gente faz muita coisa, então é difícil dar conta de publicar tudo. Essa notícia acabou sendo em junho, mas é um resultado do nosso trabalho também, essa atuação em rede. Frutos do monitoramento social, o projeto de lei sobre o uso do solo do município foi enviado para a Câmara de Vereadores, depois de cinco audiências públicas que nós ajudamos muito a divulgar e participamos no final do ano passado. Então, depois dessa discussão, como ela deve ser feita, nós nos asseguramos de que acontecesse como reza a nossa Constituição e além dessa informação e de participação dos conselhos de políticas públicas, como é que políticas públicas devem ser implementadas, e isso inclusive responde a uma briga que o Instituto comprou já desde 2013, por uma lei de uso do solo e autor do nerosa, que era ilegal, até de acordo com o plano diretor do município e foi sancionado. Então, a gente denunciou isso e aí, para que essa lei fosse revogada, uma nova, pudesse ocupar o lugar, era o preciso que fosse feita essas agências públicas. Então, isso, de fato, é o fruto desse monitoramento social e é um impacto direto do trabalho do Instituto no município. Continuo. Permitação, senhor. Sim, sim. Isso é mais do que apenas, é mais ainda, o monitoramento social e para mostrar para as pessoas que acredito que nós estamos de olho no legislativo, porque isso é um acompanhamento em pio de olho do executivo, porque essa é uma ação do executivo. Foi um projeto de lei do executivo, lei do executivo. Eles fizeram uma lei que prejudicava totalmente o meio ambiente e nós fizemos essa representação e veio a resposta, depois do poder do Ministério Público, cobrando da Prefeitura que fosse feito conforme deve ser feito, e nessa nova gestão começou a acontecer as audiências. Mas, junto com o Instituto no auxiliar, também a Extinta Arena, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, também entrou com uma representação no Ministério Público. Não fomos apenas o Instituto no auxiliar, foram essas duas instituições. E acompanhamos de perto o que aconteceu, mas até hoje ela não foi votada. Então, continua o Executivo trabalhando em cima da lei antiga, aprovando com a lei antiga, que não é bom para ele. Bom, seguindo, a gente continua esse processo da Agência de Comunicação Colaborativa da Cidadania, usando a metodologia do Dormand Dream, chegamos no planejamento em junho. Aconteceu uma coisa muito bacana em junho, que foi um dos nossos associados, o Winter, que é um alemão, ele apresentou as práticas do Instituto no auxiliar, o festival latino, que aconteceu na Alemanha. Então, o Instituto foi tema de debates, e as nossas metodologias serviram de inspiração para esses debates na Alemanha. Então, foi muito bacana de ver os nossos associados se apropriando do Instituto, e se orgulhando dele, e se sentindo parte, e disseminando o que a gente vem fazendo aqui, pelo mundo afora. Então, fica aí uma sugestão para você. Foto e apresentante. Sim, e representar, né? Apresentar e representar. Alguém agora vai representar lá em Paris, na Côte. Na Côte. O avião seja de Coréia. Isso aí. Toma. Bom, o Cidadania em debate, nesse mês a gente falou sobre a lei de acesso à informação. Em junho aconteceu também o aniversário de Léo dos 481 anos, com o lançamento de sede e carimbo comparativo de Correios. E o Instituto Nosso Léo, na figura da Socorro, foi convidado, foi uma honra participar dessa cerimônia, né? Suponho, que está ali... Não, não, está ali em... Está ali em cima. Está ali em cima. Ah, é. Foram cinco cidadãos ilícitos, incluindo o prefeito, que receberam o selo comemorativo, o selo lançado está ali em cima. Aí a gente faz a desobliteração do selo. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Mas na realidade é, os Correios Joel é o selo original, que vai ficar no museu, e esses cinco cidadãos, com o prefeito, né? São quatro cidadãos, quatro sociedades civis, mais o prefeito, carimbam e assinam. Aí esse carimbo vai para lá. Mas nós tivemos a honra também de ter, no aniversário de Ilhéus, o nosso associado recebeu a comenda de mérito de São Jorge do Ilhéus, que é o José Razine Mendonça, que agora é comendador. O senhor não é possível, isso para a faixa município. É conhecidamente justo. Agora, no finalzinho de junho, a gente fez mais uma... Na verdade, essa divulgação foi para uma reunião que aconteceu agora, já em julho, que era mais uma reunião de planejamento da Agência de Comunicação, colaborador da cidadania, que foi uma reunião que a gente fez ontem ou anteontem? Com o Pedro, que é lá de Óbimos. Foi muito bacana ele falando para a gente como é que funciona um espaço co-work deles lá. E a gente está se inspirando um pouco. A Thais já quer falar. Uma adena. Essa ainda foi de uma outra. Ah, tá. Essas foram tantas reuniões que já não está... Já foram sete reuniões que a gente realizou da Agência, então a gente está incubando esse projeto, um projeto que hoje está nascendo dentro do Instituto, mas que tem um potencial para ser muito mais do que isso. E a gente já fez uma possibilidade de alugar aqui as duas salas ao lado para fazer um espaço co-work, onde funcionaria essa Agência e outros empreendimentos afins. Então, o Fábio está nos ajudando também com isso. Ele é arquiteto e já está nos ajudando a pensar como é que vai ser o design desse espaço colaborativo. E ele também, como arquiteto, tem interesse em ocupar esse espaço também. Então, a gente já está... É uma troca. É isso aí. O espaço co-work é isso. Sim. Então, já está começando, apesar de a gente não ter o espaço físico, o espaço de colaboração já está sendo criado. Bom, você vê que no final de junho, no dia 30 de junho, aconteceu esse encontro dos Criativos Ilhéus com a palestra internacional Óbibus Creative Gym, que foi quando a gente conheceu o Miguel, que é o sócio desse Pedro, porque a gente teve reunião ontem. Então, ele que fez essa ponte. A gente foi convidado, foi reconhecido pela nossa atuação, pelo SEBRAE, nos convidou para ser apoiador desse evento que eles promoveram aqui em Ilhéus, que eles trouxeram esse Creative Gym, que é um parque tecnológico lá em Óbibus, um pequeno município de Portugal com 2 mil habitantes, que é uma referência hoje... Doze. Doze, é. Doze mil habitantes. Que é uma referência hoje na Europa. Eles têm um espaço de co-work também. E foi muito bacana, primeiro, o SEBRAE reconhecer a importância do Instituto, convidar o Instituto para apoiar essa ação. E, segundo, o que isso potencializou para a gente, esse canal com o Portugal, que já está nos compartilhando com a gente algumas boas práticas deles lá. Foi muito bacana. Ajudamos na mobilização do movimento para o Estradas Parque Esperança Ponguru, que é um abaixo-assinado que ainda está acontecendo. A gente convida todos para assinar. É muito importante reconhecer a nível de legislação, o que o movimento está procurando agora, a existência de Estradas Parque. As três hoje que eles estão pensando, principais são a estrada Ilhéus e Itacaré. Itacaré, Taboquinhas, e uma terceira, que agora não estou me lembrando, e que isso tenha um status do governo estatual. Acho que é serra para a sede. Serra para a sede, talvez seja a terceira, exatamente. Porta o parque. Isso, e a ideia é que tenha a sinalização diferenciada, que, de fato, o turista, a pessoa que quando esteja circulando aqui para essa região, tenha a noção de que ela está passando por um lugar que é especial em termos de conservação ambiental. O projeto de lei, quando você diz aí, tem link para ele, como é que está? Tem, tem. Se você entrar aqui no post, ele direciona, inclusive, para o abaixo assinado, onde tem mais informações também. Então, mas direciona também para o projeto de lei, porque eu recebi essa comunicação por e-mail, e foi uma dica que eu dei para quem mudou, que colocasse também o link para o projeto, porque você assinar, sem saber exatamente do que se trata, você faz a proposta, o que é a proposta da Escola da Parque, se lá tem onde? Não, na verdade, não tem esse link para qual seria a recomendação de lei, que já existe. Existe, pelo fim do texto deles, original, e que eles querem fazer adenos a um projeto que ainda não foi votado. E por isso, mas que antes de ser votado, eles querem fazer essa proposta de emenda. São propostas de emendas ao projeto que está, que é um projeto de lei. Mas eu acho interessante a gente procurar o projeto de lei, atentar para essa sugestão da UNE, e colocar lá o projeto de lei com as emendas que estão sendo propostas, porque isso é bacana. Porque fica muito difícil da pessoa ir lá, assinar. Eu fiz essa crítica, eu mesmo ainda não assinei, porque eu quero ver isso. Ah, tá. Eu já assinei, porque eu participei, inclusive, do ano para o final do ano. Do processo, exato. Eu participei do processo, porque eu sei o que é, aí eu já assinei logo. É, lógico. E vocês sabem que, a gente pode confirmar o que eu estou dizendo, que isso aqui é recorde mundial de espécies agora por hectare. Resolveram discutir esse número e foram fazer com metro quadrado, e aumentou. Ainda bem. A área do município de russuca com Itacarela. É, exatamente. Trabalhamos lá nessa área, e foi de novecentos de ato. E foi de novecentos de ato. Dizem que na cidade dá fora, né? Dá fora. Se tem dá fora, tem dá fora. Imagina o que eu... Vamos lá.